Vamos para a região nordeste. A polícia retomou por Malacaxeta, no Vale do Mucuri, as ações de combate ao crime de tráfico de drogas, que muitas vezes evolui para delitos mais graves e que colocam em risco grande parte da população. Os materiais sobre a mesa são resultado da ação conjunta das forças de segurança em ação na cidade de Malacaxeta, no Vale do Mucuri. Essa foi a primeira ação conjunta da Polícia Militar Civil com apoio do Ministério Público e do Judiciário no ano em Malacaxeta. As pessoas levadas para a delegacia podem estar envolvidas em crimes e essa é uma ação que vai dar paz e tranquilidade à população. Ao cumprir seis ordens judiciais de busca e apreensão, foram arrecadadas drogas, arma de fogo com munições, dinheiro, celulares, segundo o tenente Paulo Viana. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e tivemos o resultado de três pessoas presas, 210 buchas, dois tabletes e um cigarro de substância esverdeada semelhante à maconha, nove pinos de substância semelhante à cocaína e ainda três pedras de substância semelhante ao crack. Também foram apreendidos quatro celulares, munições calibre 9mm, .32 e .38. Também localizamos uma arma de fogo, uma garrucha calibre .38 nas residências. Foram apreendidos dinheiro e também uma toca ninja. Os presos e todo o material vai ser encaminhado à delegacia de polícia civil aqui de Malacaxeta, onde serão encerrados os trabalhos. Para o material vai ser encaminhado, vamos lá. Para o material vai ser encaminhado, vamos lá. Vamos lá.